Senhor presidente, primeiramente eu queria cumprimentar o deputado Izalci, que fez um sobre as questões relacionadas com as Forças Armadas. Com muita propriedade, ele mostrou até um caminho para que a presidente possa reconhecer, valorizar o papel das Forças Armadas. Valorizar o si, isso não acontece, sabe por quê? Que nós das Forças Armadas somos o último obstáculo para que seja imposto em nosso país aqui o socialismo, o comunismo. Depois de nós não tem mais ninguém. Assim foi em 64, quando o povo foi na rua e pediu a saída de João Goulart. A Igreja Católica pediu a saída de João Goulart. A OAB, que naquele tempo tinha vergonha na cara, pediu a saída de João Goulart. Os empresários também. A mídia, com exceção do jornal Última Hora, fez a mesma coisa. O jornal Globo. Todos pediram a saída de João Goulart. E quem tirou João Goulart não foram os militares. Foi o Congresso, numa sessão no dia 2 de abril de 1964. E o Castelo Branco, o Marechal, não meteu o pé na porta de ninguém. Ele assumiu a presidência da República no dia 15 de abril de 1964, depois que ele foi votado numa sessão conjunta da Câmara no Senado, no dia 9 de abril de 1964. Inclusive, com o voto de Ulisses Guimarães. Parabéns, Alci. Até quando falam militar, vota em militar. Não, vota em civil também. O Alci, não vim pedir voto para ele aqui. É um civil aqui, mas é um colega aqui que está à altura, né, de representar aqui os interesses das Forças Amadas nessa casa. Agora, presidente e deputada Milano. Jornal Globo de hoje. Eu gosto de improvisar as coisas. Está aqui, ó. Uma foto grande, fardada do comandante do Exército, general Enzo Peri. Não liguei para ele, não tenho essa liberdade de ligar para ele. O respeito. E aqui, a matéria toda, um grupo, né, 21 entidades de direitos humanos. Nós sabemos que, segundo o povo, direitos humanos no país servem para defender vagabundo. É para isso que servem as entidades de direitos humanos no nosso país. Então, um documento, uma nota assinada por 21 entidades de direitos humanos e mais 105 ex-perseguidos políticos. Marginais, bandidos, treinados em Cuba, na China, na Coreia, e queria impor aqui a ditadura do proletariado, se intitulam agora perseguidos políticos. Bandidos, que continuam aí de beijo e abraço com o Fidel Castro. Mas vamos lá. E aqui a nota, né, pede a saída do comandante Enzo e diz aqui, anota, que está em jogo a democracia do país. Ah, vamos catar coquinha, pô. Vamos lá, então? Vamos falar em democracia? Vamos falar sobre Dilma Rousseff, já que o assunto é esse. Dilma Rousseff fala que se orgulha do seu passado, mas não conta o seu passado. Então, para qualquer um se orgulha do seu passado, ele tem que falar o que ele fez. Então, já que ela se orgulha e não conta, eu vou falar alguma coisa aqui sobre o passado dela. Ela pertenceu a algumas organizações terroristas, como, por exemplo, a VPR, Vanguarda Popular Revolucionária, a VAR Palmares, Vanguarda, a Mar Revolucionária Palmares, e o Colina, Comando de Libertação Nacional. Isso no final dos anos 60, começo dos anos 70. Que não tem muita diferença do atual Comando Vermelho, a ADA, amigo dos amigos, e o PCC. Afinal de contas, o PCC tem um braço junto a um deputado estadual lá da Assembleia Legislativa de São Paulo. O Foro de São Paulo é ligado às FARC, às Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. As FARC faz parte do Foro de São Paulo. Então, não precisa falar da ligação entre esses grupos terroristas e, hoje, narcotraficantes. Não há diferença. O primeiro marido Dilma Rousseff, deputado da Milano, Cláudio Galeno. Ela casou-se muito jovem, né? Cláudio Galeno. Eles cederam a sua residência para o terrorista do Grupo Colina, em 1968. E eles fizeram o quê, então? Como havia um capitão do Exército Boliviano, que cursava a Escola de Comandos do Estado-Maior do Exército, eles queriam executar esse capitão boliviano, porque esse capitão havia participado na caça e morte do porco chamado Che Guevara. Ou seja, a Bolívia não queria que o seu país se transformasse numa Cuba. Então, foram para cima desses marginais. E, então, o Colina queria matar o capitão boliviano. Fizeram todo o planejamento. E, no dia D, a coisa não saiu muito como eles queriam. Eles acabaram se enganando e executaram o major alemão, de nome Edward Ernst Tito, outro. Ou seja, executaram o major alemão, que fazia, cursava a Escola de Comandos do Estado-Maior do Exército. Bem, a situação não ficou muito boa para o maridão da Dilma Rousseff. O que ele fez logo em seguida? Em pleno voo, sequestrou um avião de passageiros, com 96 pessoas normais a bordo. E, depois, em algumas escalas, chegou onde? Já que ele lutava por democracia. Hein, dona Dilma Rousseff? Já que vossa excelência lutava por democracia. Foram para que país democrático? Foram para Cuba. Vamos lá. Ato contínuo. No dia 12 de outubro de 68, a VPR. Qual Dilma Rousseff também integrou esse grupo? Eles resolveram... Eles resolveram... Criar um fato aqui no Brasil. Como acontece hoje em dia aqui, está acontecendo no mundo, fato de decapitação de jornalismo americano. Isso é um fato. Tem que chamar a atenção. Então, naquela época, Dilma Rousseff, ou melhor, o grupo de Dilma Rousseff, resolveu criar um fato. E resolveram, então, executar... Executar... Um capitão americano, Charles Rodney, conhecido como capitão Chandler, herói da guerra do Vietnã. Então, cumpriram o prometido. E executaram o capitão Chandler na frente da esposa e de quatro filhos menores. A saber... É para dar um impacto. Naquela época, o garoto Déril, de nove anos, Jeffrey, de quatro, Todd, de três, e Luane, de três meses, executaram o capitão americano, herói da guerra do Vietnã. Lutando por democracia. Deveia essa cambada de direitos humanos, pedir a saída do comandante Enzo, do Exército Brasileiro. Continuando. Ato contínuo, 1970. Aí eu entro na história. Eu tinha 15 anos de idade. Eu morava na cidade de Eldorado Paulista. Ali, existe, mudou de nome agora, mas existia a Fazenda Caraitá. Proprietário. Família Paiva. Família Rubens Paiva. O Rubens Paiva tinha uma chácara ali, do Cucuruto, do topo ali, de a cidade de Eldorado Paulista, era bastante pequena, se via a chácara de Rubens Paiva. Montante do Rio Ribeira de Guape. Fazenda Palmitau. Área de guerrilha. Área onde Lamarca mobiliou. Fornecida por quem? Está na cara. Rubens Paiva deu a área de guerrilha para Lamarca. Então não venham falar que Rubens Paiva é um santo, que também não é. Comissão da Verdade. Eu não vou me dirigir a vocês. Uma comissão voltada para a velhacaria. Eu não vou perder meu tempo aqui. Mas vocês não têm moral para discutir o passado comigo. Não tem. Então vamos lá. Lamarca passou pela cidade. Eu ouvi o tiro dele. Tinha 15 anos de idade. Fugiu em direção ali ao município de Sete Barras. No meio do caminho, o tenente Alberto Mendes Júnior, da então Força Pública de São Paulo, ofereceu-se para o grupo do Lamarca, para o bando do Lamarca, para que se fosse colocado em liberdade, cabos e soldados feridos em combate. No meio do caminho, o bando do Lamarca resolveu avocar o tribunal de honra, olha só, hein, tribunal de honra do Lamarca, grupo a qual pertenceu o Dima Rousseff. E resolveram, então, executar a coronhadas o tenente Alberto Mendes Júnior. Por quê? Como era comum eles matarem por fuzilamento, os tiros poderiam chamar a atenção de tropas militares da região e, para não identificar o local onde estavam, resolveram matar a coronhada um jovem tenente da Força Pública de São Paulo, Alberto Mendes Júnior, cuja família foi indenizada há uns 10 anos atrás, compensada, com uma pensão de 330 reais para humilhar. Marginais, tantos outros, especial da mídia, ganham hoje em dia 20, 25 mil reais sem pagar imposto de renda, além das indenizações. Bem, naquele momento, vale a pena, né? Naquele momento, momento antes do Lamarca passar por Aldorado Paulista, foi estourado um aparelho na cidade, na primeira cidade, na saída de São Paulo, na saída de Tapecerica da Serra. E os quatro daquele aparelho foram detidos e eles sabiam onde era a base de guerrilha do Lamarca. base de guerrilha que Rubens Paiva também sabia. E o grupo de Dilma Rousseff tinha que colocar em liberdade aqueles quatro marginais. Por quê? Iam acabar falando e ia, então, ser descoberta a base de rio do Lamarca. O que eles fizeram? Sequestraram, quatro dias depois, o cônsul japonês Nobu Okushi e colocaram em liberdade aquele pessoal. E o grupo, depois, se regozijou e falou que não haviam delatado a área de guerrilha. sobrou, então, para quem? Para Rubens Paiva. E interessava para o grupo VPR de Dilma Rousseff executar Rubens Paiva. Ele seria o delator, deveria ser justiçado. E a história, daqui para frente, estou à disposição. Comissão da Verdade, vamos conversar. Eu tenho dados. Continuando. ato contínuo, mais um feito do grupo de Dilma Rousseff da VPR. Sequestra o embaixador suíço Giovanni Boucher, que ficou quarenta dias sequestrado no Rio de Janeiro. Um dos, um dos, uma das figuras que tomou conta do cativeiro foi Alfredo Cirquiz e quarenta dias depois, então, depois do Brasil ceder a exigência de trocar marginais que foram para o exterior, para países comunistas, o embaixador foi posto em liberdade. Mas, por ocasião do sequestro, o agente da Polícia Federal, Hélio Carvalho de Arojo, foi executado pelo grupo VPR da qual integrava Dilma Rousseff. E eu vou passar para outros assuntos até aqui. Porque temos também o carro-bomba que matou por várias mutilações o soldado recruta do Exército Brasileiro, Alberto Mendes Júnior, lá no QG, do segundo Exército em São Paulo. E olha só, tem um jornalista chamado Anselmo Góes, acho que todo mundo conhece, é uma figura, né, que todo dia na coluna dele ele massacra em especial o Exército Brasileiro, Anselmo Góes. Não vou nem falar do comportamento dele, vou falar da vida profissional dele. O jornal da ABI, número 343, de julho de 2009, que tiraram da página agora, mas quem quiser eu mando, que eu salvei. Eles tiraram da página. Publica aí um ping-pong do jornalista Anselmo Góes. Responde, Anselmo Góes, aqui, sobre aquele período que ele chama de ditadura militar. Eu vivi por algum tempo com o nome falso de Ivan Nogueira. Anselmo Góes, vê se tu tem vergonha na cara e bota isso na tua coluna e para de ficar de sacanagem com quem tem vergonha na cara. Continuando, então, porque estávamos na ditadura militar e a gente só conseguia ir para a Rússia protegido pela KGB. Então, Anselmo Góes queria ir para a Rússia e ele só poderia ir para lá caso fosse protegido pela KGB. Logicamente, para ter aula de democracia. Naquela data, regime comunista soviético já tinha executado mais de 100 milhões. Aí sim, coitados, presos políticos, inocentes. Aí sim. Continua, ele falando aqui, Anselmo Góes. Foi esse órgão que me deu uma identidade falsa. Que lindo, Anselmo Góes. com o retrato e me transformou numa outra pessoa. Te transformou num crápula. Em seguida, eu fui para uma escola comunista para jovens. A escola de formação de jovens quadros. O nome aqui é Consomou. Do Partido Comunista da União Soviética. Que história linda, né, pessoal que lutou por democracia. Ele mesmo diz, confessa, onde eu estudei sobre o marxismo e o leninismo. No box de baixo, sobre a volta do Brasil. Diz aqui, Anselmo Góes, eu não gosto de ler. Lê daqui. Eu não sou Lula, não. Em casa, eu gosto de ler. Daqui, eu não gosto de ler. Mas sou obrigado a ler aqui agora. Sobre a volta ao Brasil de Anselmo Góes. Entrei no país pela Argentina e a KGB inventou que eu estava na França. Olha quem apoiava os lutadores por democracia. A KGB. toda a minha documentação sobre saída e hora da minha entrada naquele país foi falsificada. O que fazia parecer que eu tinha morado na França e não na União Soviética. O partido me dava um salário. A KGB bancava dezenas de jornalistas no nosso país. Eu não vou falar aqui de Maurício Azedo porque ele já morreu. Mas vou falar aqui de Miriam Leitão que estava chorando esses dias na imprensa que foi torturada que botaram no meu quarto uma cobra. Eu tenho pena da cobra. Agora o que a Miriam Leitão tem que falar eu não vou falar sobre o caso do caseiro não tá Miriam Leitão fique tranquilo sobre teu marido teu filho o palmeirense caseiro não aquela tua aquela tua jogada lá tá vou falar eu vou falar de 72 você foi preso em 72 até vem com um papinho eu tava grávida brincadeira né até essa data Miriam Leitão mais de 100 inocentes havia sido mortos por grupos com a vossa senhoria apoiava e Dima Rousseff integrava mais de uma centena de bancos haviam sido assaltados por marginais que buscavam recursos pra comprar armas pra impor aqui a luta armada no nosso país pra tentar aqui impor aqui a ditadura do proletariado mais de 300 militantes de esquerda em especial do PCdoB já haviam sido enviados para Cuba e para China pra fazer o que lá pra fazer o que na Cuba e China naquela época obviamente pra treinar guerra de guerrilha sabotagem terror pra tentar aqui destabilizar o governo brasileiro quartéis dezenas já haviam sido assaltados três diplomatas já haviam sido sequestrados três militares estrangeiros já haviam sido executados e estavam no final da guerrilha do Aragoia que graças a Deus os militares aniquilaram caso contrário teríamos hoje no coração do Brasil uma parte como a Colômbia tem lá então o jornal é teu o jornal é teu e o que eu estou falando aqui não vai ter espaço no teu jornal Frank Martins saiu de lá mas tem mais gente pra sair do globo queremos uma imprensa imparcial não fala em censura por que que não botam alguma coisa no que eu estou falando que eu tenho como comprovar tá escrito pra mostrar a verdade do que vocês queriam fazer para o país agora vamos para a atualidade aqui a minha preocupação não é mais com a roubadeira do nosso país que com o PT perdeu-se a noção do direito de roubar roubar meu dinheiro teu dinheiro que tá aí você pode recuperar amanhã fique tranquilo agora o dia que roubar a tua liberdade daí chegamos ao fundo do poço eu até costumo dizer com Dilma reeleita a gente não vai pra Venezuela não a gente vai pra Cuba uma passagem direta para Cuba é esse o caminho eu vou interromper mas eu gostaria que vossa excelência entendesse que da forma do artigo 73 do nosso regimento nenhum deputado poderá referir-se de forma descortesa ou injuriosa a membros do poder legislativo ou autoridades constituídas desse ou dos outros poderes da república só vossa excelência avalie esse dispositivo só isso eu acolho sou aí admirador de vossa excelência isso é história nós estamos no jornal globo de hoje eu não sou eu sou capitão do exército brasileiro não estou falando do comandante do exército nem ele pediu e nem eu pedi pra ele pra falar tá certo mas eu fiquei indignado como capitão do exército ver essa matéria aqui e a matéria tem que ver com a presidenta da república eu não vou citar mais o nome dela mas vamos lá nenhuma censura política de governo o que acontece quando eu falo em o maior problema que nós temos não é mais a roubadeira é a questão ideológica livros de história aqui no gdf temos aqui páginas aqui onde o maluf do meu partido que negociou o tempo de televisão para o pt eu não sei o que ele negociou não sei mas negociou estava lá a decisão para que meu partido desse um minuto e vinte segundos para o pt tratado aqui como corrupto eu não vou entrar no mérito se ele é corrupto também não vou mas no mesmo livro de história em outros capítulos aqui falam em José de Seu como um herói uma síntese da tua da tua geração eu quero dizer aos petistas que o capitão do exército Jair Bolsonaro está no congresso e como Lula disse o capitão do pt José de Seu está na papuda há uma enorme diferença entre o capitão do exército e o capitão do pt enorme no mesmo livro aqui também Exalta-se Lamarca e por aí afora mas continuando livros aqui do GDF também os livros todos uma apologia ao socialismo a ditaduras Fidel Castro na barra do livro aqui do senador Milano Che Guevara é só aqui ir aqui nas escolas públicas do Instituto Federal sugestões de debate sala de aula e redação sugestões eu vou ler duas aqui eu vou ler para não dizer que estão inventando Cuba é um país pobre que conseguiu bons resultados no campo da educação e da saúde Cuba teria alcançado o mesmo nível de desenvolvimento social que tem hoje se fosse um país capitalista conduz para que não mostra fotografias aqui uma mulher dando a luz numa sala que parece aqui uma instalação do sírio libanês em Cuba e do lado um parto aqui no Brasil mostrando que em Cuba caso o Brasil adotasse regime cubano nós teríamos uma saúde no mesmo mundo aqui embaixo Abilando sugestão de debate você concorda que torturadores de presos políticos sejam executados depois de uma revolução popular tudo conduz a executar os militares da época executar o serviço quando o Fidel Castro assumiu na primeira semana ele botou 700 do paredão 600 oficiais e 100 civis que é aquele impacto para o povo temer e o governo então prega isso agora no ensino fundamental diz claramente aqui que o capitalismo é o inferno e o socialismo é o paraíso o governo joga na divisão de classe joga banco contra negros joga homossexuais contra heterossexuais vocês homossexuais olha o que acontece nos países que Lula mantém relações e perdoe dívidas com os homossexuais lá olha a relação do PT com o Irã lá os homossexuais são enforcados aos lotes de meia dúzia em Guindarte um governo que joga rico contra pobre como se você ter alguma coisa é motivo de se envergonhar joga pais contra filhos em especial agora na lei conhecida como lei das palmadas um pai que porventura deu uma bronca num filho ele pode ser submetido a tratamento psicológico daí entra numa história também que eu não queria mais falar nisso mas estou obrigado a falar a questão do homossexualismo eu não tenho nada a ver se um homem está namorando outro homem e uma mulher que esse quer ter um relacionamento com outra mulher não tenho nada a ver com isso esse é problema ou satisfação ou prazer ou tristeza seja o que for deles agora eu não posso admitir que esta matéria entre no currículo escolar e está aqui os livros escolares eu tenho documentação do MEC onde diz a Milano que o MEC não comprará livros de editoras que porventura sejam livros homofóbicos o que é livro homofóbico? se tiver uma mulher uma criança tem que ter dois homens uma criança tem que ter duas mulheres uma criança isso é livro homofóbico e as editoras estão sendo obrigadas a botar aqui as suas publicações capítulos para o ensino fundamental está escrito aqui um dos livros aqui porta aberta história e geografia primeiro ano você pai que tem filho de 6 anos de idade filha de 7 anos olha o que o governo do PT está reservando para os teus filhos nas escolas você que é pobre e recebe bolsa família vale mais um cartão do bolsa família ou a dignidade do teu filho ou da tua filha aqui jogo da memória no meu tempo era leão e leoa o cabrito e a cabra agora são casais uma mulher uma criança duas pessoas de idosos uma criança dois bigodudos de uma criança então a criancinha de 6 anos que casal você tirou aí é o Pedro e Joaquim pelo amor de Deus vamos em frente agora vamos lá para a Secretaria Nacional de Direitos Humanos Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos LGBT da então aí ministra Maria do Rosário até Salgauchal ela candidata aí a reeleição no Rio Grande do Sul se ela merecer esse trabalho merecer vote nela se você acha que teu filho pode ter esse tipo de educação vote nela algumas coisas aqui do Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos de lésbicas gays bissexuais travestis transexuais vamos lá eu vou ler para não ter dúvida um dos 180 itens distribuição de livros para bibliotecas escolares com a temática diversidade sexual para o público infanto juvenil ou seja a partir de 2016 a partir de 4 anos de idade mudaram aqui a nossa lei de educação a partir de 4 anos de idade outro item aqui reconhecer todas as configurações familiares protagonizadas por lésbicas gays bissexuais travestis com base na desconstrução da heteronormatividade quer dizer não fica contente em promover tem que mostrar se você está com a mulher do lado você está errado você tem que estar com o macho do lado se você é mulher está com o homem do lado está errado você tem que estar com a mulher do lado para criança a partir de 4 anos de idade mais uma só aqui dos 180 itens e dele salvate não adianta tirar da página que eu já salvei se tu tirar da tua página da secretaria eu vou botar para rodar isso aqui um outro item olha só olha o absurdo campanha nacional de sexo seguro para adolescentes LGBT usando personagens LGBT eu quero saber como é que as 4 da tarde uma mãe que está em casa talvez o marido trabalhando ou vice-versa de repente vem um menino de 15 anos falando algo parecido que meu companheiro gay você quer fazer sexo com o teu ânus com o teu outro companheirinho você tem que usar camisinha e gel lubrificante se não você pode contrair uma doença de algo que for não tem outra coisa eu quero saber como é que vai ser tratar esse assunto e olha só um assunto aqui sobre esse caso acho que vale a pena Milano te peço por favor mais um minuto mais um minuto olha quem Dilma Rousseff agora quero me dirigir aqui aos cristãos aos evangélicos as mulheres que não tem religião também as mulheres que tem família aos homens que tem família quem Dilma Rousseff colocou como secretária de políticas para as mulheres secretária de políticas para as mulheres ele é o nome de Kut olha o que ela declarou no Correio Brasiliense do dia 12 de março de 2012 eu não tenho nada a ver o que ela faz com o seu órgão sexual não tenho nada a ver ninguém tem mas quando ela fala aqui e a função dela é essa eu tenho obrigação moral de falar para vocês diz a ministra não é porque tenho mais de 60 anos que não namoro me relaciono com homens e mulheres e tenho orgulho de minha filha que é gay e essa mulher aqui agora eu não sou evangélico não outra especialidade dela é a tal de Amil e aspiração manual intrauterina é o autoaborto essa mulher não representa a dona Olinda Bolsonaro com 87 anos está lá em Eldorado Paulista tem o 70 representa a mãe de ninguém que está aqui nem a esposa de ninguém que está aqui só representa dos petistas aí sim então já acabou meu tempo teria muito o que falar senhor presidente encerrando quero agradecer a oportunidade de eu ser reinserido aqui nesse grande expediente dizer que a grande preocupação minha é a questão ideológica por causa das eleições eu peço a todos não anulem seu voto para presidente vamos votar para presidente vocês sabem quem não votar como eu sei quem não votar e vamos tentar mudar o nosso país e Deus salve as forças armadas em especial ao exército brasileiro grande guardião da democracia em nosso país obrigado presidente